E eu converso agora com a arquiteta Catiana Guimarães. Catiana que veio aqui no nosso estúdio, Casa Estilos. Prazer tê-la aqui mais uma vez, você é cliente antiga, mas agora comigo à frente do Casa Estilos é a minha primeira vez conversando com você. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Espero que não seja a última que esteja aqui à disposição. Com certeza será a primeira de muitas. Então, Catiana é responsável por um belíssimo projeto residencial em Campina, não é isso? Eu queria saber como é que foi a ideia da tua cliente inicial, como ela sonhou esse projeto, Catiana. No caso dela, o principal é que ela cria aquelas casas no estilo americano, ou seja, as casas bem recuadas em relação à faixada frontal, com um amplo jardim. E aí foi aí que deu realmente margem pra que a gente pudesse trabalhar a volumetria, né? E a gente brincou realmente com os volumes. O fato do terreno ser inclinado, isso facilitou. Favoreceu, na verdade, né? Exatamente. A gente utilizou um semi-subsolo, um térreo e um primeiro. E ainda utilizou o solário, que a gente precisava que mantivesse um jardim com uma boa ocupação, uma piscina grande, espaços pra mesas, cadeiras, quando ela fosse receber pessoas. E ao mesmo tempo tivesse essa imponência de você estar subindo uma escada, né? Escada frontal, que você verifica que ela é basicamente feita de passarelas. E aí a gente brindou, inclusive, isso e brincou essa assimetria toda da casa com dois vasos gigantes, né? Que a gente tem na frente, super imponentes, com as bromélias gigantes também. E aí quando a gente entra, nossa! Começa logo com essa característica marcante desse projeto, que é o pé direito bem alto. E aí? O convidado, ele já é recepcionado por um pé direito de seis metros de largura, né? Então por cinco de profundidade, que gera uma imponência incrível a sala. A sala realmente é ampla, é bem generosa, porém esse pé direito, ele remete a uma sala ainda maior. O piso, se tratar de um piso de nanoglass, um piso super branco e super polido, também dá essa amplitude, essa generosidade, né, da casa. E aí a gente aproveitou pra brincar um pouco com ele, com esse pé direito duplo, utilizando o quê? O fechamento que normalmente a gente faz pras varandas, pras balcões do mezaninho, normalmente são só peitoris. Mas o que a gente fez? A gente colocou como se fossem estantes. Na realidade é uma estante ao longo de todo o peitorio. Bem funcional, hein? Super funcional, porque a gente fez uma decoração, né? Brincou com pontinhos de luz, foquinhos, e aí ficou muito bacana. A gente tinha que aquecer um pouco mais. Então, além do bege, do tom pastel, a gente também trabalhou um pouquinho na madeira, num estante belíssimo que tem na sala, com nichos e modulações variadas, que hora tem uma certa simetria, hora não tem, uma obra de arte, uma mesa redonda, um pendente fantástico, amarelo, aí a gente deu cor. Aquele amarelo perfeito. Fala um pouco sobre esse ambiente aí desse quarto. Na realidade, nós temos dois quartos, mas aí nós estamos mostrando realmente a imagem de um deles. A gente trabalhou um tom neutro. Aí a cadeira foi uma brincadeira, né? A cadeira vermelha. Caramba! Pois é, pra todo mundo ver que é bacana. É bacana você dar uma brincada de vez em quando. Você colocar um acessório, um ponto focal, que a gente chama, porque aí ele vai ser um elemento forte, que às vezes pode até, no futuro, cansar, mas é muito fácil você substituir. Claro, claro. Então você pode fazer isso sim, deve, porque aí você ousa dar aquele elemento de destaque, mas sabendo que você não vai ficar presa a ele. Ah, sim. Tem um segundo quarto, né, que é o da filhota lá, que mora com eles. Nesse quarto dela, a gente quis brincar um pouco, e realmente ficou muito bacana. Eu diria que até é um dos ambientes mais agradáveis do Gêssi, ele tem umas curvas, umas sinuosidades, assim, que na realidade vai fazendo um escalonamento e tem até uma luzinha entre eles, e faz isso, mostrar que é um quarto feminino. E tem a questão também do banheiro, né? A gente pode falar desse banheiro também, né? Hoje em dia, já tem um certo tempo, mas assim, existem muito os porcelanatos com desenhos, com relevo de grandes tamanhos. Esses porcelanatos grandes, eles dão um efeito, você pode ver isso no banheiro, que apesar de ser branco no branco, você consegue enxergá-los e eles conseguem se sobressair de uma forma incrível, incrível. E não precisa de um grande talento pra aplicá-los, porque exatamente como eles são de grandes tamanhos, quase sem rejuntos, isso facilita muito. E aí ficou show de bola, bonito mesmo. Bem, tem agora o quarto do casal, né, que é um quarto dourado, e aí, essas cores lindas. É, assim, ele é um quarto, ele tem uma tonalidade neutra, só que lógico, um sutil dourado. Ah, mas eu logo percebi esse dourado. Eu gosto demais. É, porque assim, ela adora, você percebe até assim, ela gosta muito de brilho e coisas assim. Então a gente tentou fazer um quarto com uma certa neutralidade, mas não dava pra ser assim, porque tinha que representar a personalidade dela. Então a gente verifica logo dois penentes de cristal, gigantes ao lado da cama, que normalmente o pessoal utiliza isso até em mesas de jantar. Mas você pode verificar que eles ficaram harmônicos. O quarto tinha tamanho e impunência, pedia por isso. A gente revestiu com um papel de parede muito bonito, muito chique, mas ao mesmo tempo bem discreto, suave, que lógico, dentro do quarto a gente não pode usar demais. Esse papel de parede, por sinal, a gente encontra bastante na Oca, revestimentos também, né, que eu acho que foi um dos teus partilhos aí nesse projeto. Eu tô achando isso. É bem verdade. Olha aí, Patrícia. Foi de lá, muitas pastilhas, esse próprio revestimento do banheiro da menina, né, que eu lhe falei, foi também de lá, Isada. Tá, e aí a cozinha a gente percebe que desde o início ela é super funcional, né? Todos os elementos e ambientes foram super bem pensados. É, ela é bem prática, tá? Com algumas luminárias de iluminação direta e indireta. O principal é a janelinha que a gente tem na área de trabalho, porque assim, além de não atrapalhar modulação de armário nem nada, ela também dá o banho de luz necessário pra essa área toda de trabalho. A luz natural, né? E a ilha lá, aquela ilha dos sonhos. A ilha que todo mundo sonha, né? Com a ilha no meio da cozinha, com o seu fogão no meio, o cooktop, né? E a coifa também, redonda, que é um showdown hoje em dia. E outro ambiente também que chamou a atenção, e eu fiquei encantada, que é um lugar que a gente não pode também deixar de falar, que é a lavanderia, né? Uma lavanderia muito bem bolada, por sinal. E aí, seca e molhada, como foi isso? É, verdade. Por ela estar em outro pavimento, né? Que foi no semi-subsolo, então ela pode ter amplitude. Aí a gente fez a lavanderia seca e a lavanderia molhada. E na lavanderia seca, até parece aquelas lavanderias, ela tem papel de parede, eu fico brincando com ele assim, gente, papel de parede na lavanderia, né? É demais. É um luxo só. É um luxo só. Mas é super agradável e super funcional. Por exemplo, o que parece, o pessoal passa as roupas, deixa pendurado nos cabines lá, então você não vai amassar a roupa pra poder levar pra guardar. Moral da história, todos os ambientes são convidativos. Tem um lugar que você não queira ficar. E ainda a gente falta falar de um também, maravilhoso, que tem uma poltrona linda, que é aquele lavabo. É, é verdade. Aquele detalhe ali da mica, né? Na parede. Exato. Eu diria que, assim, tem três ambientes que são super diferenciados, né? Que é o lavabo, que ele mescla um pouco de clássico com a poltrona, com pendente de cristal e tudo mais. Mas, assim, ou usando com aquela cuba de vidro de formas fantásticas. A desivagem ao redor ali do espelho. O diferencial também da questão de você ter as paredes revestidas, porém não de um revestimento comum, de papel de parede. Papel de parede, gente. E esse papel de parede, né? Ele tem um certo relevo, ele imita uma pedra, mas não deixa de ser um papel de parede. E você pode brincar muito com isso pra ter seus ambientes diferenciados. Passando por lá, você passa pelo corredor, que é super interessante porque o corredor, ele é bem diferenciado, ele tem um trabalho de gesso com iluminação dele, e você já chega num espaço gourmet. E aí, chegando no espaço gourmet, que é um espaço super quente. Espaço gourmet. Gente, quando eu peço que terminou, ainda falta um ambiente. Espaço gourmet, é verdade. Muito aconchegante. Mesa redonda, convidativa. Com umas pastilhinhas de madriperla. Com um vidro refletente, com uma TV na frente. Até o proprietário vai dizer, mas uma TV pendurada no vidro. Calma que vai dar tudo certo. Ficou perfeito. Uma degla. Que legal. Onde ele pode receber as pessoas totalmente integrado. Um gazebozinho que a gente tem do lado, a piscina. Então, toda essa área de lazer, ela ficou toda agregada. De forma que ele, do espaço gourmet, tem visão da piscina, tem visão desse gazebo. Catiana, isso me lembra, inclusive, da licença, mas me lembro, inclusive, uma amostra chamada Casa Cor. Praticamente, a gente está falando de um ambiente Casa Cor aí, com 300 ambientes. Mas, então, você deve ter em algum momento pensado, a gente pegou um projeto, praticamente, uma amostra dessas. É verdade. 32 ambientes, não é brincadeira. Não estão todos mostrados aqui, lógico. Faltam muitos quartos ainda, muitos cômodos, né? As principais estão aí, vocês viram. Os mais interessantes estão aí. Então, realmente, você vindo de Milão, como a gente procura aí, realmente, todo ano, você volta e vê que tem um Casa Cor, que aí ele é um reflexo de tudo que é lançado em Milão, aí vem logo para o Casa Cor São Paulo e depois se distribui para os demais Casa Cor. Aí, todo o Brasil começa a trabalhar mais ou menos na mesma linguagem. Mas é bem por aí mesmo, essa questão de todas as tendências que são lançadas lá, desde revestimentos, papéis de parede, tonalidades de madeira, a LACA. As novidades mesmo do mercado. Muito forte. Toda novidade do mercado é lançada lá. E as pessoas mesmo estão visitando mais o Casa Cor. E esse ano, ele tinha essa característica. Ele estava muito aplicável. Ou seja, você podia realmente pegar as ideias de lá e sentir que você podia usar no seu apartamento, na sua casa. Sim, é o tal do morar bem mesmo, né? Que você pode fazer muita coisa com um pouquinho de criatividade, você já faz grandes coisas, né? Isso mesmo. E aí, deixa o teu material, contato, como é que a gente pode conhecer melhor esse trabalho lindo que você faz, Cátia? Bom, então, a série do escritório é lá no Morea Shopping, né? Para as pessoas. Nós temos agora o nosso site, tá? Catena Guimarães, vai estar o endereço para vocês poderem acessar. Qualquer dúvida também, vocês podem me ligar, sem problema. A gente é bem aberto para isso. Muito bom. Visitar o escritório, conversar, né? E aí, estamos à disposição. Parabéns, mais uma vez, né? Muito obrigada. Uma colega, companheira, que está aqui desde o início, acompanhando aqui a equipe toda do Casa Estilos, e que, mais uma vez, nos presenteia com a sua presença. Catena, bem-vinda, mais uma vez, ao Casa Estilos. As portas aqui estão abertas para você. Tenho certeza que todo mundo de casa amou esse projeto maravilhoso, de 32 ambientes. Parece mentira, gente, mas é isso mesmo. 32 ambientes de puro charme, puro luxo, beleza. Parabéns também à proprietária dessa belíssima casa, porque realmente ela merece esses parabéns aí da gente. Muito obrigada. Vocês também estão sempre de parabéns pelo belíssimo programa. E eu fico muito honrada de estar participando e de estar mostrando meu trabalho aqui. Chegamos ao final do programa. Tenho certeza que você vai fazer bom proveito de todas as matérias e dicas que apresentamos hoje. Agora, se você perdeu alguma parte do programa, não tem problema, corre lá no casestilos.com.br e aproveita para ficar dentro das referências que selecionamos para você se inspirar e deixar a sua casa ainda mais bonita. Um sábado espetacular. E que bom que próximo sábado estaremos juntos outra vez. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho